Tapiraí, hoje eu quero mostrar Tapiraí, um Tapiraí diferente, bonito, no dia da reforma protestante, dia 31 de outubro, que foi no dia 31 de outubro de 1517 que Lutero estabeleceu as bases, as bases da reforma protestante, só a bíblia, só a graça, só Jesus Cristo, só a fé, então hoje, dia 31 de outubro, é o aniversário da reforma protestante, então Tapiraí está em festa, festa quer dizer, é uma festa da natureza, uma festa linda, um dia ensolarado, bonito, em homenagem ao primado da reforma, palavra de Deus, a bíblia, que é lida todos os dias no coreto da praça da cidade, no espírito da reforma luterana, reforma de Lutero, é o pastor Batista Adriano Pereira de Oliveira, que está falando aqui, mostrando como está Tapiraí no dia do aniversário da reforma protestante. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia!